Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Estúdio Centro Suzuki Indaiatuba E nesse vídeo aqui vou te falar sobre arco, breu, crina, quanto apertar o arco, todos os assuntos envolvidos com arco Mas vamos lá, antes de começar, deixa eu te falar, segue o canal aqui, se inscreve no canal clicando nesse símbolo aqui Ativa as notificações, todas as notificações, pra você não perder quando tem live, quando tem novidades e tudo mais Vídeo novo toda segunda e quinta, fora os vídeos de live e algumas coisas que vão acontecendo fora da programação Se você quer receber conteúdo por e-mail também, na descrição do vídeo tem o link do Telegram Pra você participar do grupo do Telegram, do canal do Telegram do Dicas para Violinistas E também cadastrar o seu e-mail num link de e-mail, você vai cadastrar e eu te mando novidades, dicas por e-mail gratuitamente Tá bom? E interagir, conversar comigo ou pelos comentários que eu respondo algumas vezes por semana Ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sandro, você pode me mandar mensagem lá que é assim que eu posso Eu sempre respondo todo mundo, ok? Então vamos lá, arco, Ricardo, o que eu posso fazer com o arco? Primeira coisa, apertar o suficiente Tá? Então o arco tem essa curva pra baixo Deve manter essa curva Você não pode apertar até envergar o contrário Certo? Ok? Outra coisa que você tem que apertar o arco assim Até a crina onde você põe na corda e a madeira não encosta na crina Ela fica suspensa ali pra ter o peso, tá bom? Outra coisa que você vai fazer é o breu suficiente Eu já falei, eu passo o breu no arco duas vezes por semana Três vezes, olha lá, tá bom? E olha que eu toco todos os dias, dou aula, tudo mais Certo? Então cuidado com o excesso, tá? Como passar e quanto passar? Uma vez, duas vezes por semana tá ótimo A cada três, quatro dias se você tá tocando bastante E põe o dedo aqui no arco, certo? E passa o breu, passa o arco no breu Ou o breu no arco, girando Pra você gastar o breu por igual Não fica com o breu parado fazendo um caminho no breu Que você abre um caminho e perde tudo Ok? Limpeza de ar Acabou de tocar igual violino Põe a flamelinha aqui, ó Passou, tirou o excesso de breu que vai ter aqui E vai ficar sempre limpinho o seu arco, tá bom? Às vezes nesse ferrinho aqui, ó Você pode pegar um paninho com álcool E esfregar aqui que vai sair aquele preto que vai ficando Bom, outra coisa é a troca de crina Se o seu arco é um arco que custa acima de 500, 600 Daí pra cima, eu acredito, tá bom? Na minha opinião Compensa você trocar a crina ao invés de trocar o arco, né? Mas quando é a hora? A crina dura 200 horas, tá bom? 200 horas de uso, certo? Mais ou menos, aproximadamente é isso que dá E aí você calcula Mas, ah, eu toco tantos minutos tal dia Tantos minutos tal dia Tantas horas tal dia E aí você vai chegar mais ou menos Num cálculo de 200 horas Você vai saber E também a hora de trocar a crina É quando você tá vendo que o arco não gruda mais Na corda, né? O arco não gruda Não tem mais atrito Você passa, passa, abriu E parece que não vai, né? Não tá grudando Não tá dando certo, ok? Então essa é a hora de você ou trocar a crina do seu arco Ou trocar o arco Se é um arco mais baratinho De 200, 300 reais 400 reais Tá bom? Compensa trocar ou compensa comprar o arco novo? É isso que você precisa pensar Pra trocar uma crina Você vai gastar aí No mínimo, no mínimo, no mínimo Assim, eu acredito Que a crina mais barata que você encontrar pra comprar E o serviço mais barato do cara que vai fazer Eu acho que você vai gastar uns Sei lá, 80, 100 reais ao todo No mínimo No mínimo do mínimo, né? Mas eu acho que nem isso Sei lá, talvez uns 150 o mínimo de tudo Eu, hoje eu pago Acho que 100, 120 reais pra trocar E mais 100, 120 reais, 150 reais a crina Então, assim, é quase 300 reais pra trocar Se o teu arco vale 300 reais Não compensa você trocar, né? Porque aí o arco já deve estar tudo sujo Às vezes já apertou muito Perdeu a curvatura Enfim, tá? Analise isso daí Se vai compensar você comprar um arco novo Ou se vai, você Compensa você trocar a crina Tá bom? Outra coisa é Não põe a mão na crina Não passa a mão na crina Não passa no corpo O nosso corpo tem a oleosidade Sabe? A oleosidade da nossa pele E a gordura Quando ela pega aqui Depois o breu não pega mais Aí quando você vai tocar Fica aquela Passando direto ali Sem sair som Tá bom? Então, cuidado Esses são os cuidados Limpa sempre Aperta só o suficiente Sempre que for guardar Solta Abre o arco Deixa ele molinho Tá bom? Cuidado com o lugar Que tem ar condicionado Às vezes você aperta o arco já No máximo que seria Para apertar o suficiente E o ar condicionado seca o ambiente E o arco estica O arco estica sozinho Em dias de muito calor O arco estica Se você deixa o estojo O arco dentro do estojo guardado Mas em algum lugar que está muito calor Ou do carro dentro do sol O arco estica sozinho E aí fica muito tempo esticado sozinho Ele estraga a curvatura aqui da madeira Tá bom? Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal aqui No link da descrição Tem vários links aí Grupo do Telegram Conecta lá E se inscreve no seu e-mail também Para receber dicas e conteúdo Gratuitamente por e-mail E no meu Instagram Arroba Ricardo Sander Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau